A tropa da Brigada Paraquidista avança. E lá está o corneteiro emitindo os comandos à tropa por meio de toques. Nas solenidades do Exército, o trabalho do corneteiro é fundamental. Os toques são importantes. A partir do momento que nós iniciamos uma formatura, todos os toques, desde o sentido até o descansar, até o à vontade, porque existe também o toque de à vontade. Então, todos os toques são importantes. O trabalho do corneteiro inicia desde a alvorada até o término do expediente. Então, o corneteiro é o responsável por avisar a tropa os comandos, as ordens. Toques de corneta ou de clarim, que é um outro tipo de instrumento. O corneteiro sempre tem aquele nervosismo de não falhar no toque, porque se falhar, a tropa falha. E se a tropa falhar, o corneteiro é o responsável. No Exército, há 290 diferentes toques que são adotados tanto no quartel quanto em outras instituições militares. No IME, não é diferente. Basta ouvir este toque de corneta para saber que o general comandante do Instituto Militar de Engenharia acaba de chegar. E os toques começam bem cedo. Alunos, professores, militares e civis que trabalham no IME sabem que o expediente começa quando o cabo Fagundes, corneteiro do Instituto, dá este toque. O cabo Fagundes aprendeu esses toques de corneta no curso para formação de corneteiro. Fiz dois cursos. Um curso eu fiz em 2007, que foi o curso de qualificação de corneteiro. Esse curso serviu para me formar corneteiro, me ensinar os toques do Exército. Em 2010, eu realizei o curso de cabo, que é o curso mais aprimorado, com toques mais específicos para graduação de cabo. Aqui no Instituto Militar de Engenharia são dados, em média, sete toques por dia. Um deles é na hora do hasteamento da bandeira, às oito da manhã. Existem alguns toques de corneta que não são mais usados, mas no passado eles foram muito importantes para as tropas em períodos de guerra. Mas sobre esse toque aí, a gente fala depois. Antes, vamos voltar ao passado. Algumas histórias de corneteiro foram registradas em livros, como a do corneteiro João de Jesus, que na batalha do Tuiuti, levou um tiro no braço. Mesmo assim, deu toque de avançar. Levou um tiro na perna e continuou na função. Aí, quando deu o toque de vitória, um tiro o acertou no peito e ele morreu. Mas calma, porque também tem história de corneteiro com o final feliz. O comandante pediu para que o corneteiro tocasse e recuasse, e o corneteiro entendeu avançar. Aí ele tocou avançar, mas só que aquele avançar foi importante, porque a tropa inimiga não esperava aquela reação da tropa, e aquele toque foi dado com êxito. Pois essa história aconteceu mesmo. Foi em 1822, na Batalha de Pirajá. Por sinal, na esquina da Rua Visconde de Pirajá, em Ipanema, no Rio, está a estátua do corneteiro português Luiz Lopes, o herói dessa história. Ela foi feita pelo cartunista Icky. A história é curiosa. O comandante mandou o corneteiro dar o toque de ordem de retirada, mas numa manobra audaciosa, ele tocou o de cavalaria avançar e degolar. Não é que os portugueses assustados recuaram? A prática da corneta é comum também em outros países e em outras forças. Porém, nas guerras da atualidade, a corneta não é mais usada. Mas o exército mantém a tradição em cerimônias e no dia a dia. Por isso, os corneteiros acabam tendo seus toques de ordem favoritos. O toque de ordem é a hora que a gente está liberado para poder ir embora para casa. Sabe aquele toque de corneta que eu falei anteriormente, que não é mais usado? É o preferido do corneteiro do IME. O toque é para avisar sobre ataque antiaéreo. Mas ainda bem que não vamos precisar ouvi-lo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto